E por que ele se chama preto carvão? Pois é, mana, ele contém argila negra, tem óleo de rícino. Fala comigo sua top, tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Então, beleza, no vídeo de hoje, você já está vendo aí, né? Já está escrito aí, que eu venho testando com você, fazendo a resenha completa Do lançamento Enê Pelúcia Preto Carvão Morena Desejada da Embeleze Que tem na capa a nossa Sussu Beijo, Sussu E ó, eu já te usei, hein, gata? E vamos falar agora sobre o que eu achei desse Enê Aquela resenha sincerona, da maneira que vocês gostam Cara, esse Enê é indicado para todos os fios de cabelo Desde o fino aos grossos Então, mana, fica tranquila se tu tem cabelo fino Pode estar utilizando ele, que ele é maravilhoso para o teu cabelo E por que ele se chama preto carvão? Porque ele tem carvão ativado Se você não sabe para que serve carvão ativado Ele é um detox Se tu quer saber mais sobre carvão ativado Entra lá no blog pauleticia.top Que tem uma matéria falando sobre ele tudinho Tanto dele, como também tem uma sobre argila Pois é, mana, ele contém argila negra Que também vai tratar e cuidar do seu cabelo E além disso, gente, esse Enê aqui tem óleo de rícino Para você que, né, tá aí, ó, no momento Pocahontas, quer que o cabelo cresça Quer que ele fique aí rapunzel Esse Enê é o Enê ideal para você agora, nesse momento Porque, amiga, além de ele fazer um detox Ele vai estar cuidando dos teus fios E também acelerando o teu crescimento Aqui atrás da embalagem, uma frase muito impactante Que é Somos muitas, somos fortes, somos lindas E orgulhosa do nosso cabelão Nosso pretinho nada básico E o Enê pelúcia, que sempre esteve ao nosso lado Agora inovou de vez Traz carvão ativado e argila negra Que oferece ação detox e biominerales Para o seu cabelo brilhar Enê pelúcia tem tudo para você se sentir sempre livre E pronta para chamar muita atenção Por onde passa Será? Vamos agora, passo a passo Para você ver como é que foi Essa minha aplicação Cá estou eu, pronta para aplicar o Enê pelúcia Preto carvão, morena desejada, né Então, sussurro Eu vou lhe usar agora Ó, sussurro Então a primeira coisa que eu vou fazer, gente É abrir o Enê Passar ele para um potinho E misturar Eu já expliquei como é que faz isso para vocês milhões de vezes Então eu vou pegar o Enê, tá Cortei aqui o biquinho com a tesoura E vou passar, ó Para um potinho Passei para um potinho de vidro, ó Tá aqui, tudo bonitinho Se você ainda não sabia que tem passar o potinho E misturar para... Se inscreve nesse canal e ative as notificações agora, viu Porque você tá perdendo muita coisa boa Gente Que cheiro maravilhoso Que perfume gostoso De todos os Enês que eu já utilizei Esse é o Enê que tem um perfume mais agradável a mim, sabe Que tem o perfume que eu mais gosto mesmo, assim Que tem um super cheiro de gente rica e fina, sabe É um chiqueiro mesmo Sussurro, tá de parabéns, viu Amei o cheirinho Eu já tô doida para ver o resultado dele no meu cabelo Geralmente eu gosto de aplicar com o cabelo limpo Porém, quando eu testo o Enê, né Eu sigo o que é recomendado pelo fabricante Então aqui, ó O fabricante diz que tem que ser cabelo sujo Então como é a primeira vez também que eu vou estar utilizando Eu vou estar o cabelo sujo para proteger o meu couro capilar, ok Mas ele não tá imundo Cabelo sujo é diferente de cabelo imundo Oleoso e cheio de produto Outra coisa Esse Enê aqui eu vou aplicar no cabelo todo, gata, tá Então antes de você começar a reclamar aqui embaixo Que eu tô aplicando no cabelo todo E me perguntar por que eu tô aplicando no cabelo todo Gente, eu sou influenciadora Eu preciso testar tanto na raiz quanto no comprimento Para ver como é que esse Enê vai funcionar E poder falar para você o máximo, né Então eu não vou fazer só retoque de raiz, tá Mas se você, gata, vai fazer retoque Faça só na raiz e proteja as suas pontas Eu já ensinei aqui como proteger as pontas na hora de aplicar o Enê Então se você não viu, assista o vídeo que tá cheio de informação Vou começar a aplicar e não vou usar pente nem escova Não vou usar nada para esticar meus fios Porque eu quero ver o resultado real, real da potência de alisamento desse Enê Então eu vou fazer com a técnica de enluvamento Por isso que eu não vou utilizar pente Vamos lá? Deixa eu só fazer uma pausa Eu mal comecei a aplicação, gata Mas já posso te dizer, estou apaixonada pelo Chica que tá se prendendo Prontinho, o Enê é aplicado Apliquei no cabelo todo, tá Não dobrei o cabelo O cabelo não está dobrado, só está, né, prensado E vou deixar agir aí por uma hora E depois que tiver tudo sequinho Eu volto, linha de produzida, pra contar pra você Tudo que eu achei desse Enê Você acabou de assistir a primeira aplicação que eu fiz Do Enê Pelúcia Do Enê Pelúcia Preto carvão Morena Tem cara de sussu, viu? Olha, tá a sua cara, amiga Tá perfeito Ele pigmentou muito bem o cabelo Eu gostei muito do resultado também de alisamento É claro que aqui embaixo tá ondulado Que tava preso, né, gata? Aí tá marcado Mas a raiz tá bem lisinha Tá bem soltinha E o cabelo, ó Ficou com volume Cês tão vendo? Olha o meu cabelo Está com volume Ele deu um volume pro meu cabelo Que eu estou apaixonada E muitas Enê Gatas, né Que aplicam Gostam do cabelo liso Mas também com volume Algumas gostam sem volume E outras gostam com volume Ou então varia de fase Que é o meu caso Tem fase que eu quero liso Boilambeu E tem fase que eu quero com volume E esse Enê Super deu volume, sabe? Deu aquela enchidão Me deixou bem loba Bem leoa Do jeitinho que eu estou gostando De utilizar o meu cabelo Nestes momentos, né? Nesses momentos Que eu não sei até quando Que a gente vai querer utilizar Vai que daqui a pouco Eu quero ele do Boilambeu de novo Sinceramente Esse Enê Conquistou meu coração Olha Eu não imaginava Que com carvão ativado E com argila Ele seria Tão impactante assim Como ele é Gente Ele é muito bom Não é só eu Que estou falando Que para vocês Várias meninas da internet Já estão falando E afirmando Apaixonadas por ele Ele está de parabéns Acho que foi Um dos Enês Que mais inovou Mais inovou Eu estou apaixonada E ainda estou na dúvida Se ele não acabou sendo O meu favorito Porque eu estou ainda Na dúvida Entre o Renan Preta Azulado E ele Fiquei na dúvida Mas eles estão aí Compecindo Fielmente Na balança Que eu não consigo Me decidir Eu quero fazer Mais algumas aplicações De esse Enê aqui Para depois Comparar ele Com o Renan E te dizer Qual é o meu favorito Dos dois Eu prometo Tá bom Então é isso Gata Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Mas eu volto Hein